Mais um vídeo para o canal e vamos falar aqui do carimbo para sacola Craft. Antes de mais nada, você pode deixar o comentário, fazer perguntas, se inscrever aí no nosso canal, dar o link no vídeo e pode compartilhar também, indique seus amigos. Então aqui, o carimbo, você que está precisando de um carimbo para logo, então pode entrar em contato aí com a gente, fazer a demonstração do carimbo, entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou lá no nosso site, e vamos estar aí, fazendo semana logo, vamos desenvolver o carimbo para vocês. Se você quer de um cliente, ela pediu para fazer o vídeo, eu fiz o vídeo, já vou postar aqui no canal para mostrar para vocês também. Então aqui, um problema desses carimbos é que você não acha a almofada compatível. Eu vou fazer aqui para vocês, com a almofada pequena mesmo, como ele é grande, você vai apesar de molhar ele e fazer isso, ele é grande. A almofada grande é um pouquinho cara, então você pode fazer isso. E uma dica para quando você for carimbar, que você pressione aí o meio e os lados também. Olha, vou fazer de um papelão aqui, para vocês verem que mesmo vocês carimbarem. O mesmo procedimento, aperto os meios, as pontas. Na sacola você não vai precisar apertar tanto assim, ela é mais fácil. Aqui no papelão é porque ele tem aquelas ondulações, né? Só que se você não apertar as pontas, pode acontecer isso aqui, essa falha, ó. Então é importante você carimbar, apertar o meio, as pontas. Aí mesmo com pouca tinta, ele saiu tudo, né? E aí E aí E aí E aí